Star Music Reggae Music, Blob da Pan Ela é uma wet Mano, me diz o que eu faço com o que eu sinto por ela Que já nem consigo pregar olhos sem pensar nela Já faz algum tempo que eu tento falar mas eu não consigo E eu tenho medo que o seu coração não possa me corresponder Mano, me imansi, vamo arriscar um pouco Vou tentar concentrar no meu foco Vou dizer que ela tá nos meus planos Mano, me imansi, vamo arriscar um pouco Vou tentar concentrar no meu foco Vou dizer que quero ser soldado Ai ai Mano, me imansi, vamo arriscar um pouco Vou tentar concentrar no meu foco Vou dizer que ela tá nos meus planos Mano, me imansi, vamo arriscar um pouco Vou tentar concentrar no meu foco Vou dizer que quero ser soldado Ai ai, 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 ai Ik caso con decreta Ai ai, ai, ai Será que eu não me diga? Ai ai, ai, ai Ik caso con decreta Ai ai, ai Será que eu não me diga? E eu prometo que amor vai na boleta O carinho do meu lado nunca vai voltar E eu prometo que hoje eu vou levar